Três homens foram presos numa refinaria de drogas encontrada dentro de uma chácara em São José dos Campos, na região do Vale do Paraíba, em São Paulo. A polícia encontrou nove pacotes de cocaína pronta para ser vendida, embalagens plásticas, 500 pinos utilizados para traficar a droga, pasta base, maconha, uma balança de precisão e produtos químicos. Três homens foram presos em flagrante e responderão por tráfico de drogas.